E aí gente, salve, Maria Antônia aqui falando Me sigam lá no meu Instagram, é MariaAntôniaCB Tô aqui gravando um vídeo com o Bruce da XJC Se inscrevam no canal E é isso aí, tô afim de adrenalina É isso aí, tô afim de correr Me desce e rola com ele pra assistir adrenalina da XJC com o Bruce Tudo livre Já foi lindo Salve galera, me sigam lá no... Ou me edicione lá no Facebook também Maria Antônia Carneiro Quem anda com o Bruce gosta de adrenalina, com certeza Agora vai correr pra caralho Eita, pula Todo mundo olha Deu pra assistir a moto, não foi gente Salve Sil Fala uma coisa aí, vai Fala uma coisa Fala uma coisa Eita porra Dá um tchauzinho aí, Sil Vai, vai, vai Vai, vai, vai Corre Caralho Isso é XJC, gente Com o Bruce Estreito aqui agora Porra, véi Bom pra caralho seu rolê, viu Quero outros Muitos outros Quem quiser que eu dê um rolê com ele de novo Tem que ter muitos likes Não sei quanto aquele quer Ele falou aqui, mas eu esqueci E se inscrevam no canal Dê um like aí Não curta nada, gente Se inscrevam no canal Adicionei ele aí no Facebook Me adicionei lá no Face Marinho Antônio é carneiro Porque ele broca demais Pilota pra caralho Ele vai me matar Porque eu tô xingando E um salve pro meu primo Breno Que ele assiste aqui Eita porra A Samu aqui Tizinho Tchau 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 A estreitou aqui agora Esse trânsito Qual foi, tio? Tá brincando aí? Eita E é isso aí, gente Acho que eu tô jogando o menino pra frente aqui Se inscrevam no canal Me adicione aí no Facebook Marinho Antônio e Carneiro E sério, velho Muita gente boa Adorei conhecer ele E ele tem que me prometer Que vai ter outros aulas comigo Tiozinho da Samu aqui Pra ele vai te esperar Valeu Estreitou aqui um pouquinho Muito o carro Eita porra Eita porra Mandar um beijo pra minha mãe Sandra Carneiro Porra, agora Vou de carro Não dá pra gente correr de novo Vou demonstrar a potência dessa moto Que é sensacional E vai tinha ali linda Espero que vocês estejam me escutando aí Que eu não esteja falando que é a sua Sim, gente Essa é a minha moto predileta Adoro essa moto Tava louca pra fazer esse vídeo pra vocês Quero que você dê um like aí Pra me fazer de novo com ele Senão ele não vai mais fazer comigo Vídeo, né? Eu quero ver outros vídeos E eu tô afim de correr Mas não tá colaborando com esses carros Vou aprender a pilotar também Não sei onde é que a gente tá aqui Queria saber o nome desse lugar Mas Sabe, tio? Bruce pilota muito, velho Vocês não tem ideia Ele broca demais Minha mãe ficou morrendo de medo Mas Confiei nele Sem conhecer Só pros meus vídeos Acho que eu tô batendo na câmera Vai Só pros meus vídeos deles Eu vi que o cara brocava Olha o céu como tá lindo O pessoal no ônibus Não, legal Aqui pra todo mundo Ninguém falou comigo Tiozinho ali Tô uma paquerada Eita Oh, porra Você não vai fechar Acho que aqui é aquele lugar que pega o... O ferrimote, eu acho Pessoal Eita Todo mundo olhando E aí? Agora ela tá bom sujo Por quê? Pro acelerador Pro acelerador Agora ela tá bom sujo Todo mundo no lugar Eu tô muito à frente, né? É Quando tu abrir Corra, viu, velho Corra Vai, 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 vai Eu gosto de adrenalina Por mim eu passava o dia todo andando de moto, viu? Não vou mentir Se tiver alguém aí com a moto aí na XJ6 que não queira mais Tô aceitando receber também E me sigam lá, gente Não se inscrevam de me seguir Oh Não se inscrevam Não se esqueçam de me seguir E aí, tio Ninguém fala comigo Ela veio linda Parece o meu alô Porra, tô afim de correr A tia aí viajando Gostou, não foi? Porra Se inscrevam no canal, viu, gente Os melhores vídeos estão aqui do YouTube Com a moto XJ6 Tiozinho aí, vendedor do coco Salve Outros animados Olha Ai, meu pai Tô toda risada O barulho dessa moto é maravilhoso A gente tá aqui na caminho pra Pituba Vai demorar um pouquinho, mas nós vamos chegar Ah, porque esse trânsito agora vai correr Agora vai dar pra correr Oh, não vai não, vai não Agora vai, vai, vai Vai não, vai não, vai não Porra Eita aí Eita aí, tá Bora correr Porra, sortuda pessoa que dá rolar com o Bruce E meu porquê Os melhores Eu dei muito de moto na minha vida Com meu pai, então Mas não se compara com o Bruce O trânsito aqui não é massa Faz parte Ai, se eu for me jogando em cima Eu tô caindo aqui Todo mundo quer antes de sair Desse Porra, eu não vi uma pessoa que não olhou pra moto Serão Todo mundo tá olhando Eita, desgrama Os policiais aqui fazendo a cota, né E eu tô aqui pra correr Assistam aí até o final Porque a gente vai correr ainda muito aqui Que vai chegar numa via que vai tá de boa Que lindo esse lugar, gente Essa igreja, é? Que lindo Porra Que lindo, lindo Porra, queria subir nesse negócio aí Vai, vai, vai Esse ônibus embaçou aí Esse caminhãozinho Agora eu quero correr, né Que céu lindo Deixa eu ver se vai dar pra ver o mar aqui Uhul Vai, 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 vai Oh, meu A CIDADE NO BRASIL 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 E é isso aí, gente Sou modelo, quem quiser ir me contratando Pra fazer foto, coisa e tal Sou modelo, sou Miss Miss Bahia 2014 E Miss Beleza Internacional 2016 Na faixa menor de 18 anos, claro, né? Porque eu sou de menor ainda E é isso aí Tá um pouquinho com o carro aqui Engarrafado Mas vai dar pra ir de correr ainda hoje, viu? Todo mundo olhando Cozinando Semineto, brocador aí, ó Minha moto preferida, a XJ6 A gente ama essa moto, vocês não tem ideia não, véi E aí quando eu vi os vídeos do Bruce Meu primo que viu Ele passou na Paulo VI e me viu Eu passando assim E saiu eu no vídeo dele Eu olhando pra moto, claro, né? Porque eu sou apaixonado por moto E aí Assim eu conheci Ele E falei Meu filho, eu tenho que dar uma moto com você, né? Por quê? Vamos aqui Carinha ali, botou a cabeça lá fora só pra olhar a moto Tomara que dê pra gente correr porque a adrenalina é tudo Deixa eu a gente passar aí, valeu Mandar um salve pro pessoal do Conceição do Coitete Que é onde minha família O lugar onde minha família tem casa lá Meu avô nasceu lá Minha mãe também Pessoal de Simões Filhos Salve Simões Filhos Que eu nasci lá Salve Simões Filhos Aqui é a igreja Vamos pra igreja, gente Vamos adorar a Deus E é isso aí Eu quero correr Bora Tá aberto o sinal Bora correr, bora correr, bora correr Bora correr Tá desgraçado Eu tô muito pra frente Ainda bem que eu vi tipo assim, né? Porque choveu O dia hoje foi maravilhoso Maior solzão Falei, é hoje que eu tenho que dar uma volta nessa moto Os vídeos deles são os melhores O tiozinho ali São os melhores Adoro assistir Dê um like aí, viu, gente Se inscrevam no canal Não se esqueçam Fiquem aí até o final Pra poder ver A gente correr Que eu quero correr muito O tiozinho ali até jogou a mão com medo Aqui tá um pouquinho Engarrafado Mas a gente ainda vai correr Não se preocupem Tô aqui pra correr Boa, bem que bateria certa o McDonald's agora Mas Tamo indo pra Pituba Meu sonho sempre foi passar Naquela balcesta ali Voando Porque eu moro ali E aí fica todo mundo passando De madrugada de moto Fazendo o barulho Da desgrama E é isso aí Eu quero passar lá Sim, gente Adoro o Golf, viu Também Tava falando pra ele comprar um Golf Pra fazer um vídeo pra vocês Mas Ele vai vir com surpresas aí Pra vocês Vocês vão adorar Me sigam lá, gente Marinha Antônia CB Vai sair no busão Todo mundo olhando Uma motão desse Daqui a dois anos Eu faço 18 Comprar minha moto Uma XJ6 Com certeza Ó, um Porsche aqui de novo Pô, gente Fechou um pouquinho aqui Mas faz fácil A gente não pode mandar no tempo, né Mas tá no solzão E não existe tempo ruim Pra dar uma volta Ó, X6, eu acho, né A BMW Adoro esse carro Ó, um Porsche aqui de novo Olha E, desgrama Mas nada supera a XJ6 Quero dar alta soma Pra chover agora Todo dia Vai ter que vir aqui Ficar pra dar uma volta comigo Começou a chover de novo Assistam até o final, viu, gente Se inscrevam Não se esqueçam Por causa que eu às vezes Estou lá assistindo os vídeos É a X6 É a X6 Tô assistindo o vídeo Saio, né Curtam Mas curtam, gente Curtam, curtam Curtam Se inscrevam no canal Ativem o sininho, né Pra chegar as notificações Ou isso é só no Instagram Não sei Mas façam aí Tudo que tiver que fazer Pra vocês ficarem por dentro Dos vídeos de Bruce Da XJ6 Que carro é esse Muito bonito Eita, porra Vocês não tem ideia De como eu tava ansiosa Pra dar uma volta com ele Ó o A3 aí, ó O trânsito aí Acho que é pelo horário, né O pessoal tá saindo do trabalho E a gente aqui gravando um vídeo Pra vocês Ele é uma ótima pessoa, gente Sério Gostei muito de ter conhecido ele Super gente boa Se importa aí Pra fazer vídeo pra vocês A3, tá vendo Que eu sei de carro O Audi A3 aí Lindo Cadê o like, gente Já desceram aí Já deram o like No vídeo Que é o melhor Eu tô afim de fazer vários vídeos agora Quero que a gente venha pra cá Toda semana Pra fazer vídeo comigo Que eu adoro moto Adoro adrenalina A Cherokee aí, ó Carrão também, viu Mas se eu disser pra vocês Que eu prefiro a XJ6 Tenho certeza que eu não vou estar mentindo Eu sempre guardando a gente, né Tomando cuidado na estrada Vamos fazer o retorno aqui Pera aí Ele sempre atento Pilota demais Descida boa Complicada a pessoa Não gostar de moto Não entendo Mãe, eu vou ter um rolê Sério Tenho certeza, minha mãe Vou marcar um rolê, gente Vou pedir pra eu ir, né Curtam aí o vídeo Se vocês gostarem Pra gente poder ir Pra Praia do Forte Fazer um vídeo lá Mendo um rolê lá Lá dá pra correr Na pista Aí vocês vão ver de verdade Porque aqui tem muito carro Então Curtam aí Se inscrevam Pra ele poder me chamar Se não ele não vai me chamar Que eu sei É a Modelete Estamos aqui no Taigara Estou vendo? Me localizei já Aqui na cidade Todo mundo olhando Moto, gente Facilita a vida de qualquer pessoa, velho A gente chega nos lugares rápidos É só ter Atenção, né Assistam os vídeos de Bruce, né Que vocês vão ver Como é que você deve pilotar uma moto Sempre atento a ele Eu quero a XJ6 E agora? Já demora pra não fazer 18 anos ainda Não vai dar pra gente correr agora, gente Porque Tá esse Engarrafamento, né Que foi E aí? E aí, galera Se inscrevam no canal Curtam Me sigam lá no Instagram E é isso aí Valeu